Ah, eu sou nego velho Não é pra pensar, nem pra dizer nada É só pra empolhar essa mulher barbada Não é pra pensar, nem pra dizer nada É só pra empolhar essa mulher barbada Por quê? Por quê? Que sim, que tudo bem por mim Agora é assim, então como é que é? Um dia eu perguntar como vai você Eu vou te responder Que eu me livrei do fim Do lance tão ruim que foi você E você, aham Nem, tchum, dos bem capaz 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 Mas eu sou nego velho Não é pra pensar, nem pra dizer nada Só pra empolhar essa mulher barbada Não é pra pensar, nem pra dizer nada Só pra empolhar essa mulher barbada Por quê? Por quê? Que sim, que tudo bem por mim Agora é assim, então como é que é? Um dia eu perguntar como vai você Eu vou te responder Que eu me livrei do fim Do lance tão ruim que foi você E você, aham Nem, tchum, dos bem capaz 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 Mas eu sou nego velho Sou nego velho Ah, eu sou nego velho Sou nego velho Ah, eu sou nego velho Sou nego velho E você, aham Nem, tchum, dos bem capaz E você, aham Nem, tchum, dos bem capaz E você, aham, nem tchumus, bem capaz E você, aham, nem tchumus, bem capaz